É legal, é legal, fica para Daniel Vai para ganhar no 3 de 2 O senhor quer falar de novo Quem é de novo? É maneira, sonzinho É para o sonzinho É para o pé do time do Brasil Luz Rio de Janeiro Gostou mais um fórum Chegou o terceiro ali no lateral É lateral que partiu esse Floríncia dos dois Rio de Janeiro Olha que vai para trás, vai de novo Vai no Olha que vai para trás, vai de novo E vai para trás do time do hoje Maguina Vai para o fim da oito O gol do tapão Gol! A CIDADE NO BRASIL Apoio!